Vamos falar agora sobre a chacina que mobilizou a polícia em Jaciara nesse final de semana prolongado. Três jovens foram assassinados e uma quarta pessoa foi levada ferida para o Hospital Regional de Rondonópolis, a 220, 215 quilômetros ao sul aqui da capital. Os quatro participavam de uma festa quando tudo aconteceu. Quem nos traz os detalhes é o repórter Antônio Carlos Silva. Balança aqui ó, na tela do balanço. A chacina aconteceu por volta das oito horas da noite numa casa localizada na rua Tapuias, do bairro Santo Antônio, no município de Jaciara, a 127 quilômetros de Cuiabá. Policiais militares foram acionados por profissionais do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Quatro pessoas haviam sido baleadas. No local, faleceu David Kaique Passarinho Pivante, de 22 anos de idade. Outras duas vítimas da chacina foram levadas com vida pelo SAMU para o Hospital de Jaciara, onde faleceram. São elas, Diego Gomes Ramalho, de 29 anos, e Maicon Teodoro da Silva, de 25. Uma quarta vítima da chacina foi transferida com vida para o Hospital Regional de Rondonópolis, na região sul do estado. É Matheus Diniz Carvalho, de 21 anos de idade. A polícia não conseguiu localizar os atiradores da chacina. A polícia não conseguiu localizar os atiradores da chacina.